Olá, aqui é o Victor Palani, seja bem-vindo a mais uma análise de Albumina, agora da marca Saltos. É uma das mais famosas que tem, uma das mais tradicionais, assim, que eu me lembro, mais antigas, assim, que quando eu comecei a treinar, acho que já tinha essas Saltos. E o preço dela é muito bom, até por isso que está esgotado nesse momento, na madrugão. Mas talvez tenha em outras lojas, ou então nesse momento que você esteja assistindo a esse vídeo, ela já tenha voltado o estoque. O preço é ótimo, né? R$18,50, então R$36,00 aí, um quilo de Albumina, é muito em conta. E a clara de ovo pasteurizada e desidratada, que é a Albumina, tem um alto grau de pureza. Então olha aqui, ó, numa porção de 14 gramas, uma colher de sopa, você tem 11,8 gramas de proteína. Ou seja, basicamente quase tudo é proteína. Tem uns resquícios de carbo, normal, e não tem gordura, ou seja, uma tabela impecável, rende bastante. Então, se você precisa tomar 30 gramas de proteína por dia, é só você tomar, então, aí, três colheres de sopa, né? Então, assim, é um negócio que tem uma qualidade alta, não é misturado com maltodextrina, não é misturado com açúcar, não é misturado com outros ingredientes. É pura, aí você vai falar, Vitor, o maior sabor é ruim, mas é, clara de ovo não é gostoso, você tá tomando clara de ovo. O que eles fazem é, eles pegam a clara do ovo, tiram toda a água dela e vira pó. Mas não é pra ser gostoso mesmo, é pra ser barato. Se você quer algo gostoso, você compra o whey protein, só que você vai pagar mais. Se você quer preço, custo, benefício, não tem nenhum melhor albumina, porque o aminograma da albumina é ótimo, a absorção é boa, tudo bem, dá uns gases, mas até aí faz parte do, né, do, ossos do ofício, né, como dizem. Beleza? Também tem minerais, tem vitaminas, é um alimento muito bom aí pra você estar inserindo na sua dieta. Beleza? Beleza? Então é isso, aqui na descrição eu vou deixar o link pra você estar adquirindo suplementos que você precisa aí no seu dia a dia, qualquer coisa, só falar. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.